Manaus entrou de vez na Rota Internacional de Viagens. A partir de janeiro, a capital vai ter voo direto para Aruba, no Caribe. Uma cerimônia marcou o lançamento do voo. A partir de janeiro de 2015, Aruba estará a apenas 3 horas de Manaus. A gente sabe que o Brasil, em geral, precisa de alternativas de turismo. O Caribe, sem dúvida, é um dos destinos que os brasileiros adoram e gostam de viajar. Manaus vai ter esse privilégio de ter um voo direto de uma companhia com base em Aruba e Curaçao e poderemos conectar desde Manaus em 3 horas direto ao Caribe. Os voos partirão duas vezes na semana, às quartas e domingos. As agências de viagem aprovaram a nova opção. Aruba realmente é um pedacinho de paraíso. Os pacotes vão estar prontos, todos nós, todas as agências. É importante que o amazonense comece a buscar seu agente de viagem, porque os preços são excepcionais. O lançamento do voo veio em uma época bem próxima das férias, período em que as pessoas costumam viajar bastante. Só para se ter ideia, entre setembro e outubro deste ano, mais de 500 mil passageiros passaram aqui pelo aeroporto Eduardo Gomes. Com a proximidade do fim de ano, o aumento de passageiros chega a 20%. A intenção é justamente aproveitar o fim de ano para apresentar o novo serviço. Esses locais, né, para fora do Brasil, no caso na Aruba agora, né, pode ser até que seja de mais em conta também viajar para lá. Além do voo direto para Aruba, Manaus também possui voo direto para Miami e Panamá. E o pirarucu, que poderia ser uma boa opção para a ceia neste fim de ano e substituir o tradicional bacalhau, vai ficar mais caro. A partir de dezembro, o quilo vai estar mais caro. No geral aumenta, em torno de dois reais. A pesca do pirarucu só é liberada em áreas manejadas de setembro até o fim deste mês. Enquanto isso, dá para vender mais barato. Seu é o derveio pesquisar. Já vai deixar estocado para o Natal? É, se pensa em comprar, né, vai deixar para o Natal aí, para não ter aquela correria de última hora. Na feira da Sepror, o quilo do pirarucu fresco custa 14 reais. O preço tem atraído consumidores. É vendido diretamente também para o consumidor e com isso faz com que o produtor ganhe um pouco mais e o consumidor tem essa benéfica. E nessa sexta-feira começa o período do defeso para algumas espécies. Na feira da Manaus Moderna, os vendedores já planejam como evitar prejuízos. Hoje em dia tem os frigoríficos para fornecerem. Aí os que estiverem no defeso, a gente procura no congelado. As espécies protegidas pelo defeso devem ser substituídas principalmente pelo jaraqui. Na feira da Manaus Moderna, 10 unidades saem a 20 reais. No bairro também está caro. A gente vem aqui no central, que sai mais em conta e vem mais. A data de defeso do jaraqui, que também começaria na sexta-feira, foi adiada para 2015. E o governo do estado entregou esta tarde a última etapa do Lar dos Hansenianos, na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. A repórter Maritana Santos tem mais detalhes. Olá, Maritana. Olá, olha, o Lar vai ter dois pavilhões com 16 apartamentos totalmente imobiliados e adaptados às necessidades dos pacientes vítimas de Hansenise. Um investimento de 750 mil reais, onde 88 famílias serão beneficiadas, cerca de 270 pessoas. É importante dizer que houve um aumento nos casos de Hansenise no Amazonas. A maior parte no interior do estado. 11 municípios estão entre os que mais preocupam. Eles estão nas calhas do Rio Madeira e Purus. A região tem mais de 40 casos por cada 100 mil habitantes. A doença é transmitida por meio das vias respiratórias, mas não passa pelo contato físico como abraço ou aperto de mão. Os principais sintomas são as manchas na pele e inchaço no corpo. As chances de cura são maiores caso o tratamento seja feito na fase inicial da doença. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. E a seguir você vai ver que as mudanças na Assembleia Legislativa para o ano que vem já começam a se desenhar. A gente mostra já já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.